Opa! Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre existe valor mínimo para investir? Sim! Será que existe um valor mínimo para investir? Será que você tem que ter um valor inicial para começar a investir? Será que dá para investir com qualquer valor? Enfim, eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Por quê? Porque tudo vai depender do investimento que você for escolher. Sim, tem investimentos que terão um valor mínimo. Tem investimentos que não terão valores mínimos. E aí que está a questão. Depende de onde você vai aportar, vai ter ou não vai ter essa exigência de um valor mínimo para investir, ok? Mas fique tranquilo, fique até o final, você vai aprender sobre isso. Vou explicar passo a passo para vocês, tá? Mas eu peço para você primeiro a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, vem aqui embaixo no vídeo, clica no curtir, dá o like, se inscreva no canal. Assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que qualquer dúvida que você vier a ter, seja ela aqui sobre o vídeo ou sobre investimentos, você escreva suas dúvidas nos comentários, que assim que possível vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Beleza? Ok. Então, esse tema, existe o valor mínimo para investir? Bom, antes de falar se existe valor mínimo, você tem que estar de acordo com o seu perfil de investidor. Lucas, o que é perfil de investidor? Não vou aprofundar o perfil de investidor dentro desse vídeo, mas falar de uma forma mais sucinta, mais rápida, para você entender o perfil de investidor, ver mais ou menos qual você se encaixa, mas depois você ver os exemplos se tem valor mínimo ou não para investir, ok? Então, bora lá. Questão do perfil de investidor. Bom, perfil de investidor, temos o perfil conservador. Perfil conservador é aquele perfil que não gosta de risco. Então, ele quer que ele veja aquele valor que ele investiu que cresça de uma forma constante, mesmo que seja, às vezes, uma porcentagem menor, mas que esteja crescendo e que não tenha o risco de perda. Esse investidor conservador está geralmente em renda fixa, tá? Beleza. Temos o perfil moderado, que seria o intermediário aí. Esse perfil moderado é aquele perfil que ele já aceita um pouco mais de risco em busca de melhores rentabilidades. Então, é um perfil que, antes, o perfil conservador, ele tende a ficar na renda fixa 100% dos valores que ele for investir. Já o perfil moderado, ele já reduz, vai ter 100% na renda fixa, reduz para uns 80%, mais ou menos, né? Lógico, vai ter, às vezes mais, às vezes menos, mas, enfim, em média, 80%. E esses outros 20% vai ter investimento que pode entregar uma rentabilidade melhor, porém, corre um pouco mais de risco. De repente, vai pegar uma debênture, vai pegar a ação, vai pegar um fundo imobiliário, vai pegar uma criptomoedas, um CRI, um CRA. Então, ele vai assumir um pouco mais de risco para buscar uma melhor rentabilidade, tá? E o perfil arrojado, que é o perfil mais doidão, digamos assim, né? Que é o meu perfil, aonde é um perfil que ele fica pouco ou quase nada em renda fixa, né? Aí vai variar muito. Tem gente com perfil arrojado que fica com 50% na renda fixa e o restante ele vai para a renda variável, bolsa-valores, criptomoedas, coisas que têm mais risco. E tem gente que fica 100% em renda variável, né? Então, vai depender muito de cada pessoa, mas temos esses três perfis. Antes de eu falar se existe valor mínimo para investir dentro de cada um dos perfis e tipos de investimentos, eu quero lembrar para vocês que na descrição e no primeiro comentário fixado, tem o meu curso sobre investimentos. Sim, aonde passo a passo eu te ensino tudo sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Então, bem completo para te ajudar bastante. Confere ali, está em promoção, né? O intuito é te ajudar a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro com investimentos, beleza? Beleza. Então, também tem o e-book, né? Das 500 fontes de geração de renda extra para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Também está na descrição aí no caso, beleza? Beleza. Então, existe valor mínimo para investir? Sim. Alguns exigem valor mínimo, alguns não. Vamos lá, vamos começar com o perfil conservador, investimentos de renda fixa. Poupança. Poupança exige valor mínimo? Dependendo, às vezes sim, às vezes não. Como assim, às vezes sim, às vezes não? Às vezes, na questão da abertura da conta, pode ser que um banco, né, que possui a poupança, ele diga que para abrir essa poupança tem que ter um depósito mínimo de 100 reais, de 200 reais, 500 reais. Porém, valores adicionais, depois quando for aportar, não tem, não tem, não tem daí, digamos, um valor mínimo. Então, abriu a conta, o banco aqui me exigiu 100 reais em poupança para abrir a conta. Beleza. Depois, pode depositar 1 real, 2 reais, 5 reais, aí não interessa mais, porque aí tu fez, cumpriu um mínimo lá na abertura da conta, depois você deposita qualquer valor, tá? A poupança é assim. Ah, Lucas, mas poupança é bom ou é ruim? Tem um rendimento interessante, tá? Tem investimentos melhores na renda fixa? Tem, mas tem muita gente que prefere a poupança, enfim, né, a poupança é uma questão aí. Investimento de renda fixa, nós temos o CDB, crédito de depósito bancário. Aí vai depender muito de quem emitiu esse CDB. Às vezes vai ser um banco, às vezes vai ser uma financeira, enfim. E aí ele pode colocar como uma característica desse investimento. Pode colocar como valor mínimo 1 real, 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, 5.000 reais, 10.000 reais, 100.000 reais, 1.000.000. Então, vai depender muito do CDB, né? Tem CDB que não exige valor mínimo? Tem, às vezes tem CDB aí com 50 centavos e você já consegue. Mas a maioria geralmente é a partir de 1 real. Então, CDB vai variar muito de banco, onde você vai ter conta ou em corretora, enfim, para a questão do valor mínimo. Então, essa casa aí varia bastante. LC e LCA, tá? Vou falar as duas juntos, porque ambas são isentas de imposto de renda. Na LCA, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. Ambas são isentas. Porém, geralmente, quando você encontra ela num banco ou numa corretora, costuma ter valores mínimos. E esse valor mínimo pode variar muito. Geralmente, 500 reais, 1.000 reais, 10.000, 50.000, 100.000. Então, vai depender muito também de banco e corretora aí, no valor mínimo de LC e LCA. Na perfil moderado, por exemplo. Perfil moderado, se nós formos considerarmos ações, por exemplo. Ações vai depender de cada ação que você for buscar. Você tem que comprar, lógico, uma ação completa, uma ação inteira, né? Não consegue comprar frações de ação. Então, uma ação, dependendo da ação que for, às vezes você encontra a ação a 1 real, a 5 reais, a 10 reais, a 50 reais, a 100 reais. Uma única ação. Então, vai depender da empresa que você for comprar. Nesse valor mínimo, no caso, para comprar uma ação. O fundo imobiliário, que seria a cota do fundo imobiliário, também vai variar. Às vezes você encontra a 6, a 7, a 8, a 10, a 15, a 50, a 100, a 200 reais. Uma cota de fundo imobiliário. Então, também vai variar. CRI, CRA, DEBENTRE. Vai ter valor mínimo também. Às vezes, mil reais, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Outra. Vamos, ETFs. ETFs também. Às vezes vai ser 100 reais, 500 reais, mil reais. Criptomoeda. Depende de onde você estiver comprando. Se é em uma corretora, se é em um banco, aonde for. Também vai ter essa questão, que às vezes pode iniciar em 1 real, às vezes 50 reais. Por quê? Porque às vezes é o valor mínimo de compra que pode ter. Vamos pegar o caso da Binance, ou Binance, dependendo de como você quer dizer. Em dólar, é 10 dólares. Se você tiver USDT, que é dólar, lá o mínimo para comprar é 10 dólares. Agora, se for em reais, se não me engano, acho que é a partir de 10 reais, vai 20. Então, tudo vai depender de corretora, de banco. Vai ter o seu valor mínimo, valor máximo. Questão lógico. E esses investimentos, que são mais práticos. Agora, um terreno, Lucas. Quanto que é o valor inicial? Vai depender da negociação que você fizer para comprar esse terreno. Às vezes você compra um terreno centrado, valor parcelado, um valor de entrada e parcelado, imóvel, a mesma coisa, enfim. Mas esses investimentos, renda fixa, poupança, CDB, LC, LSA, CRI, CRA, debênture, ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Mas, geralmente, pode ter algum valor mínimo, né? Você tem que observar onde você for investir, seja um banco, uma corretora. Verifica lá se exige um valor mínimo. Veja se tem, se sim, se é compatível, se é um investimento que você escolheu. E faça seu investimento aí tranquilamente, beleza? Então, às vezes tem valor mínimo, às vezes não. Então, vai depender aí muito da onde você estiver indo fazer esse investimento, beleza? Então, lembrando para vocês que o meu curso sobre investimentos, que eu ensino para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro com seus investimentos, você vai aprender tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também dos imóveis. Então, confere lá, vai te ajudar bastante, beleza? E também tem o e-book das 500 fontes de geração de renda extra. Para você ganhar mais de 5 mil reais por mês, confere que também vai te ajudar bastante, certo? Peço para você, a moedinha é troca, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.